O Complexo Aquático da Unisul, em Palhoça, recebe o Torneio Sul-Sudeste de Nado Sincronizado, do dia 20 a 23 de maio. As principais atletas do Brasil disputam as provas de figura, solo e dueto, além da apresentação por equipes. Diversas equipes já estão em Florianópolis para o Torneio Sul-Sudeste de Nado Sincronizado. A equipe do Flamengo esteve nesta quinta-feira no Complexo Aquático para treinar e conhecer a piscina. Eu espero ganhar, né? Eu e as meninas, a gente está treinando aí. A gente não treinou muito, porque as meninas também, uma parte da equipe está na seleção júnior. E aí a gente treinou meio assim, mais ou menos. Mas está bom, está tranquilo, espero que a gente ganhe. Participam da competição 80 atletas pertencentes aos melhores clubes do Brasil. Vitória tem nove anos e é a atleta mais nova do Clube Paineiras. O mais legal foi o de 2008, lá no Rio, o brasileiro, que eu peguei primeiro no solo e segundo no dueto. Outras atletas já têm maior experiência e se preparam para competições internacionais. A gente está focada no Mundial, que vai ser em Indianápolis, nos Estados Unidos, no início de agosto. No Flamengo, as atletas são descobertas na escolinha. E da escolinha a gente vai retirando os talentos e vai puxando para a equipe. Geralmente na idade mais nova, que são as meninas a partir da categoria de infantil A, entre 9 e 10 anos. Hoje a gente está em 12º lugar do mundo. É um cenário bom, a gente cresceu bastante nos últimos 5, 6 anos. E tem tido bastante resultado positivo lá fora. O dueto da Lara e da Nayara também, que está em treinamento para a Olimpíada, também é um dueto que vem desde o ano de 2008, está tendo bons resultados. Enfim, o Brasil está crescendo no nada. Nesta quinta, 2 de maio, ocorre o congresso técnico às 19h, na sala de ginástica do Complexo Aquático do Unisul, além dos treinos de adaptação. Na sexta, ocorrem as provas de figura, com início às 9h, com parada para almoço e retorno a partir das 14h30. No sábado, são as provas de solo e dueto, seguindo o mesmo horário. No domingo, são as disputas por equipes, a partir das 9h, com encerramento e premiação às 13h. No domingo, são as provas. 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 No domingo, são as provas.